Interessante, interessante, Julinho. E isso que vocês falaram, dá para fazer uma ponte com a indústria, né? Eu trabalho na indústria já há bons anos, né? E muitas vezes a gente tem essa preocupação muito grande com o comercial, né? Fala que o comercial é o coração da empresa. Se a propriedade rural é uma indústria a céu aberto e não olhar para o comercial, o produtor fica preocupado em produzir, mas não em vender corretamente, com todas essas questões da tributação, né? Então, quer dizer que esse negócio não está da melhor forma que poderia estar, né? Então, isso é muito interessante, né? E para os produtores que estão ouvindo a gente aí, para olhar para essa questão. Eu li, faz uns dois meses atrás, numa revista, eu não me lembro quem que era, mas era uma produtora rural que ela estava na Associação Familiar, e ela estava comentando justamente isso. Essa era a manchete. Eu descobri que eu não sou produtora rural apenas, né? Mas eu tenho que ser vendedora. Essa era a chamada que ela fazia na manchete e tem tudo a ver com o que vocês estão falando aí, né? É, realmente, o produtor rural, a gente até comenta que os próximos 10 anos do produtor rural, quem vai continuar na propriedade, agora está todo mundo assustado, né? Os preços caíram, a gente tem um custo elevado, os preços caíram, e quem vai se manter dentro das atividades, a gente brinca, quem vai continuar comprando fazenda, eu não tenho dúvida que é quem tem organizado seu financeiro e seu fiscal tributário. Então, quem vai prosperar, quem vai continuar investindo em tecnologia dentro da porteira é quem vai investir tecnologia fora da porteira, quem vai analisar os seus dados fora da porteira. E para isso, precisa ser um bom vendedor, precisa ser um bom comprador, né? E precisa trabalhar bem ali na organização desses dados. E como disse o Julinho, né? Cara, não pode, a gente tem que fechar todas as torneiras, né? Então, tudo que pode ser poupado, ele precisa ser, seja no imposto de renda, seja num juro mais barato, porque eu tenho uma capacidade de pagamento melhor, porque eu não preciso ir para qualquer juros aí, porque eu tenho capacidade de sobreviver mais, de ter um fluxo de caixa mais organizado. E isso, né, Diego, muitas vezes, quando a gente fala, é mal interpretado no sentido de que, mas, cara, isso é muito difícil de fazer. Não é. Não é, sabe? Isso é uma questão de organização, é um passo a passo, ter um bom contador do seu lado, como é o caso aqui do Julinho. Putz, tem a ferramenta, tem gente para ajudar, né? E aí é um outro ponto importante. Quando a gente fala de financeiro, de fiscal tributário, tem poucos profissionais que podem ajudar o produtor. Então, tem o pessoal lá do banco, que muitas vezes estão interessados em ajudar o produtor. Tem o contador, que é o grande parceiro, né, que está ali, mas para meio que por aí, sabe? Então, e falta muito profissional com capacidade, né, de ser um CFO, né, dentro ali para ajudar um produtor rural. Agora, quando eu olho dentro da porteira, ô, Diego, quantas pessoas estão lá querendo que ele produza mais por hectare? Que ele tenha uma produtividade maior? Né, então, pô, tem um monte de gente fazendo trabalhos belíssimos lá dentro da porteira. Tem Embrapa, tem vocês aí, né, fazendo, querendo que ele produza mais com fertilidade. Eu vi o primeiro podcast nessa estrutura fantástico. um monte de informação técnica muito boa, mas e quem está do lado dele para fazer ele ter mais lucro? Para pegar essas informações, esses dados e gerar lá. Então, são dois pontos, né? Primeiro, o produtor precisa estar do lado de quem quer ajudar ele e também tem um mercado gigante aí para quem quiser abraçar, né, essa causa, que para mim vai ser o principal ponto definidor de produtores que vão prosperar ou não, que é olhar para dentro do financeiro, de organizar a casa, analisar os dados e tomar decisões em cima dos próprios dados desse produtor. Muito bom. Eu queria fazer o seguinte agora, eu queria já caminhar para o segundo bloco, porque eu tenho uma pergunta para o Julinho, que se conecta com esse assunto, mas aí a gente já começa a falar de solução. E, Julinho, o seu ponto de vista, pela sua experiência na contabilidade, eu acho que é difícil a gente falar de problema sem falar de solução, a gente acabou falando já um pouco no primeiro bloco, mas eu acho que agora a gente vai mais para a solução e pensando ali do ponto de vista do produtor, muitas vezes ele vai pensar assim, ah, mas tudo bem, só que eu tenho um monte de conta para pagar aqui. Agora, se eu vou colocar um especialista de contabilidade do meu lado, um escritório, eu vou ter que pagar mais um negócio. E aí você já deu uma introdução a respeito da tributação. É possível que seja vantajoso? Quando que não é possível? Quando que é possível que seja vantajoso? Que tipo de produtor que pode procurar um escritório de contabilidade como o seu e que consiga tirar vantagens dentro, claro, da legislação, na sua lucratividade, na sua gestão, na sua propriedade rural? Diego, qualquer cliente, qualquer produtor rural, ele pode ter uma boa assessoria e ter um contador como parceiro. O problema é que o contador sempre foi visto, infelizmente, como um peso, um mal necessário, porque só manda guia de imposto, só manda conta para o cliente pagar. A gente tem feito um trabalho diferente aqui nesse sentido porque a gente acha que pode ir bem além. O produtor rural, ele tem, por questões culturais, por questão de descercar o bolso fiscal, que é enorme, que a gente não consegue acompanhar. O produtor rural tem essa dificuldade mesmo de gerir isso. A nova geração que está vindo também traz conflitos em relação a isso, mas também vem com a cabeça mais aberta, já pensando em mudança, em tecnologia, em novos processos, etc. Então, assim, você ter um bom contador, com certeza, ele, primeiro, ele vai te evitar pagar mais imposto do que o necessário, ou se pagar o mínimo necessário, pode te trazer, te livrar de alguns riscos fiscais também, porque às vezes a gente vê que o trabalho é feito de uma maneira muito superficial, às vezes até por dificuldade de equipe no escritório contábil, ou por falta de uma ferramenta que atenda à necessidade do contador, que as ferramentas trabalham muito num padrão, ferramenta para escritório contábil, sistemas contábeis, eles não são focados para o agronegócio, e foi aí que a gente começou a parceria com o Ângelo e a Lucro Rural. Então, assim, eu acho que é uma relação de parceria. O produtor rural que tem o interesse em mudar, tem o interesse em profissionalizar a atividade dele, falando da porteira para fora, com um bom contador, ele consegue ter um trabalho legal. Eu acho que é bacana isso aí. Legal. E, assim, eu acho bacana dar luz a esse assunto aqui no podcast, porque, pela minha experiência de campo, eu vou fazer o evento lá no dia de campo, junto com outras empresas. Aí, vamos dizer assim, se tem uma empresa de máquina ali, se tem uma empresa de drone, está todo mundo louco nas novas tecnologias, quer ir lá ver a máquina bonita, o drone. O fertilizante, tem interesse e, às vezes, menos. Os defensivos têm interesse, mas coisa mais pontual também. Agora, imagino que, se a gente for falar da parte financeira e contabilidade, realmente, é complicado chamar a atenção da turma. Então, é muito bom trazer esse assunto que é tão importante, uma base para todo o desenvolvimento da propriedade rural, como a gente está falando aqui. Mas, assim, eu imagino que é um desafio conseguir inovar nessa área. Então, queria convidar, você já falou aí, Julinho, trabalhando junto com a lucro rural, o que vocês têm trazido de novidade, de interessante para chamar a atenção do produtor? Claro, além da grande importância, mas de benefícios, de tecnologia dentro desse cenário aí. Bacana. Bem, primeiro, eu queria falar que nós estamos aqui como um baita profissional, certo? Então, o escritório Prisma, além de ser grande parceiro nosso, o Julinho ajudou a construir lucro rural, então, essa visão dele do que precisa, do que precisa para uma contabilidade, fazer uma contabilidade rural bem feita, aí, 99% você é dessa cabeça aí que tem uma capacidade intelectual muito grande. Então, eu queria deixar registrado isso também. E o outro ponto é que, na verdade, vou dar um exemplo. hoje, a gente estava com uma situação que a gente pegou um erro grave de um contador. E um cliente nosso, começou a não bater as coisas, não bater, não bater, a gente viu que teve um problema ali. E, assim, não foi um problema simples. Não é um problema que não vai trazer situações. Quem sabe ele pagou 20%, 30% mais de imposto de renda ou até mais por um erro. E não é porque o escritório que está ali ele é um mau escritório. não. É porque o processo foi errado lá dentro. Então, eles tentaram fazer o melhor possível, só que não foi feito porque não tinha uma ferramenta que ajudasse ele a impedir que isso acontecesse. Ou fazer o mais correto possível. Então, a Lucucral, ela entra muito em impedir esses erros, tentar impedir ao máximo possível, organizando para que o escritório contabe, falando da parte do escritório, consiga ter as informações que são necessárias para o Julinho sentar, analisar esses dados antecipadamente, porque agora quando vai para o imposto de renda não adianta nada, tem que ser lá no ano anterior, sentar com o produtor e dizer assim, o seguinte, a sua situação é essa, a gente tem essa opção, a gente tem essa opção e a gente tem essa opção. Isso é super plausível e necessário. Quem não fizer isso vai ter problema. Esse ano vai sair amargo o imposto de renda de quem não fez isso ano passado. e eu sei que isso vai começar a sair agora e o pessoal vai dizer está difícil, vou pagar um monte aqui e nem precisava. E a gente vê isso acontecer todo dia aqui dentro da lucro rural. E a lucro rural vem para quem então? Trazendo esse no meio, vamos dizer assim, a gente vem para ajudar o produtor rural, pensando uma visão que o produtor para utilizar, a lucro rural pode ser o seguinte, só o produtor para utilizar para organizar todo o financeiro, fazer todo esse fluxo ali dentro. Modéstia à parte, a gente faz isso muito bem feito, então a gente consegue ajudar o produtor desde emitir uma nota fiscal até entregar os dados para o Julinho, para a contabilidade, avaliar no mesmo sistema, entra lá, avalia tudo que está acontecendo ali e vê a menor possibilidade de pagar imposto possível, se tiver algum erro, alguma coisa seja corrigida. E esse cliente, a gente trabalha muito num pouco input, muito output. O que quer dizer isso? Então que o produtor tenha que colocar o mínimo possível de dados e que ele consiga tirar o máximo possível de informação lá para tomar a decisão. Então, por exemplo, alguns dos nossos clientes têm análise de benchmark. É uma análise de comparação de como é que está, como é que ele comprou o seu fertilizante, como é que... A gente consegue entregar isso para ele, utilizando os dados dele, não fazendo com que ele, por muitas vezes, ele entrega os dados dele para os outros utilizarem. Não, o produtor tem que olhar, analisar os dados e ele utilizar as informações dele em prol dele, para tomar melhores decisões comerciais, financeiras e fiscais tributárias ali dentro. Então, a Lucro Rural ajuda o produtor, organiza todo o escritório. A gente não entra lá dentro da porteira, então não vamos controlar a aplicação por talhão, mas em contrapartida a gente tem clientes que são da piscicultura, que são de hortifrutis, tem produtor de soja, de milho, de boi, de algodão, enfim, porque a gente trabalha no financeiro do produtor rural. Então, ali a gente organiza toda a casa mesmo e vincula isso junto com o escritório contábil e o escritório contábil pode utilizar a plataforma também para os clientes dele, que é o caso do Julinho, e também para os clientes que utilizam a Lucro Rural lá no dia a dia do trabalho. Então, esse foi o trabalho e aí ninguém melhor que o Julinho também para explicar um pouquinho dos ganhos, do que a pessoa que está ali, tanto o produtor que está sendo assessorado com a Lucro Rural, tanto o escritório de contabilidade pode ganhar utilizando a Lucro Rural também. Julinho. Diego, a Lucro Rural veio para matar uma dor que a gente tinha no escritório. Como eu disse antes, os sistemas contábeis são sistemas padrões e não vêm para atender o agro em si. Não existe uma ferramenta contábil hoje para atender o agro. E aí nós usamos o mesmo sistema que 80% dos escritórios do Brasil usam, que é um sistema muito bom, mas ele não é personalizado para o agro. E sempre foi uma dor por alguns motivos. Primeiro, eu não conseguia aproveitar a informação do cliente, então existe uma redundância, um retrabalho muito grande, porque o cliente, às vezes, tem uma boa gestão lá dentro ou ele faz um financeiro lá de forma até razoável, mas eu não consigo aproveitar isso aqui porque nossos sistemas não se comunicavam. Então essa é uma primeira dor e eu sou uma pessoa que trabalho muito contra o retrabalho, eu acho que é um trabalho burro. O retrabalho é um trabalho burro. Além disso, o trabalho fica muito maçante para o operador, porque os meus funcionários ficavam, a minha equipe ficava o dia inteiro lançando nota, lançando nota, lançando extrato bancário e convenhamos que isso é chato, é chato de fazer isso um dia, dois dias, um mês, um ano. E aí você acaba tendo um desgaste na equipe muito grande. E a lucro rural ela trouxe esses benefícios no sentido de que quando o meu cliente usa o sistema, é o céu, porque aí eu aproveito a informação dele, toda a informação que ele já lançou, eu só filtro isso e faço as adequações necessárias no aspecto fiscal tributário e fico num ponto mais estratégico, porque aí o tempo que eu ia demandar na operação de lançar documento fiscal, o meu funcionário e a minha equipe ela vai olhar mais estrategicamente, fazer uma auditoria, analisar os números do cliente, fazer projeções para o cliente, evitar algum risco tributário que ele possa ter, porque ele não está na correria de fazer o processo operacional. o canal.